Quanto é 7 mais 6? Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Assumindo que já tentaram, vamos resolver. Imaginemos que temos 7 objetos, aos quais adicionamos mais 6 objetos. Com quantos objetos ficaremos no total? Por exemplo, suponhamos que temos 7 tomates. 1 tomate, 2 tomates, 3 tomates, 4 tomates, 5, 6, 7 tomates. A essas, vamos adicionar 6 objetos, por exemplo, mirtilos. O que queremos saber é o total de frutos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 6 mirtilos. Agora, quantas peças de fruta temos ao todo? Bem, começamos com 7. Aqui temos 7. Se continuarmos a contar, aqui temos o 7. Então, temos 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Temos, então, ao todo, 13 peças de fruta. 13 peças de fruta. Podíamos resolver este exercício de outra forma? Também o podíamos ter feito recorrendo a uma reta numérica. Suponhamos que temos uma reta numérica. Vou usar uma cor que ainda não tenha usado. Suponhamos que temos uma reta numérica. Assim. Podemos começar a reta numérica no 7. Começamos no 7 e adicionamos 6. Vamos avançar 6 números na reta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podia continuar. Aqui é 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como é óbvio, podemos continuar, porém, 7 mais 6, podemos visualizar assim. Começamos no 7 e avançamos 6 casas na reta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seja como for, obtemos 13. Podíamos ainda resolver isto de outra forma. Reparem. Começamos com 7, adicionamos 3 para chegar a 10 e tivemos de adicionar mais 3 para chegar a 13. E isso leva-nos à essência do que o número 13 representa. O algarismo da esquerda deste número é 1, 1, que está na casa das dezenas. Portanto, representa literalmente uma dezena. Uma dezena. Mais 3. Mais 3 unidades. E vemos isso aqui. Quando adicionamos as peças de fruta, aqui formamos um conjunto de 10. Isto é, um conjunto de 10, tivemos de adicionar 3 para obter este conjunto de 10. Foi como se preenchêssemos este espaço vazio. Depois, adicionamos mais 3. Ao adicionarmos 7 mais 6, preenchemos um conjunto de 10 e sobram-nos 3 unidades. Este é o conjunto das 3 unidades. Podemos ainda dizer que 7 mais 6 é o mesmo que 10 mais 3, que, claro, é 13. Isto é o mesmo que uma dezena, que é 10, mais 3 unidades. 13. Seja de que perspectiva for.